Eu vou me curar, eu vou me curar, eu vou me preparar Hummm... Quer luz... Eu vou até usar um, um daqueles coisas aqui de... Que dá fogo, tá ligado? Resina... Mano, eu não... Achei Fogo... Tá, eu não consegui usar, então... Bora Fique... 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 Não, não, não... Tipo, você para para tomar o bagulho, mas não serve para nada, porque você é atacado, você não tem tempo. Beleza! Beleza, eu escolhi o final que eu acendo o fogo, porque há duas opções, ou eu deixo a escuridão predominar o mundo, ou eu assumo o lugar do Gruin, que ele já estava ficando velho, e o mundo já estava escurecendo, e eu transformo a chama de volta, né? Eu escolhi essa opção porque, na verdade, não tem nenhum final bom, e eu acho que esse talvez seja o menos pior. Eu acho que para quem curtiu e jogou e tal, vale muito a pena você dar uma pesquisada na história do jogo. Muito importante isso daí, eu quero agradecer a todos que assistiram, todos os meus colegas que acompanham aí, dê like, compartilhe, comenta, tamo junto, é nóis, Dark Souls é maravilhoso, fantástico. Eu gostei mais do que eu gostei de Bloodborne, é isso, fui!